Aaaaaaah! Meu Deus! Ha 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 ha! Uau! Filho me deixou! Numa cidadezinha exatamente como a sua. De um povo muito gentil. Que lindo, cara. Vivia o cara mais rabugento. Ah, geleiazinha de ameixa. Que o mundo já viu. Você é um chato. Senhor Frank. Tem a fofura de um caço. Oh, o que foi isso? Senhor Frank. Checkmate. De novo. Reproduz perfeitamente o canto de acasalamento das rendas. Observe. Ah, olá. Desculpe, cabritinho. Eu estava chovando as re... Aaaaaah! Aaaaaah! Uau. Hehehehehe. Uau! 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 Oh grinch. Transcrição e Legendas Pedro Negri